Olha ali, três parâmetros. Olha ali. O que é lerigo é lá no lado. O que é lerigo é bem antigo. Vê que a porta é larga, sai dois. Tem que sair por lá. Tem que voltar. E não sei. Que legal. Aquele pepidinho, não sei. Manda voltar. Não, eles são caros. Sim, são caros, sim. Não, são caros. O que é? Isso que é louco. Não sei. Não sei. Fala, não. É que às vezes o jogador entra lá no chão. Bora lá e tem que andar de nesta. Tchau, tchau.